Pessoas, olha aí, nós estamos aqui novamente para dar tirinhos. Chegou a leopada, a gente estava muito querendo ela, muito esperando ela. Conseguimos juntar aí 5.623 geminhas e já temos aí, né, 212 tirinhos aí, né, que já estão acumulados, já tem um tempinho, mas a gente não pode gastar tudo nela, né. É a treta, gente, é a treta. O que acontece é o seguinte, né, a gente está nos 50-50 nessa conta aqui. Eu não posso gastar muitos tiros porque eu quero pegar na rida, né. A gente vai poder consumir aqueles tiros ali até chegar mais ou menos nos 130, mais ou menos, né. Sobrar uns 130 tirinhos ali dá tempo de farmar até a na rida, né, uns 30 tirinhos. Mais do que isso eu acho que vai ficar muito arriscado, muito, muito arriscado. Bora lá nas barganhas da Paimon, para a gente barganhar. Eu vim barganhar. Já peguei aqui o resgate de poeira estrela. Vamos pegar destino entrelaçado, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 35 destinos entrelaçados. Vixe, rapaz, vai ser difícil, hein. Será que vai dar? Não sei se vai dar, hein. Tem poucos destinos entrelaçados aqui. Ficamos com 247. Vamos ter que pedir ajuda. Vamos lá, vamos pedir ajuda aqui, para ver se a gente consegue pegar a Chilones. E quem mais a gente tem que pedir ajuda para a gente pegar a personagem do que se não... A própria personagem, olha aí. Tcharam! Que que? Olha aí a Chilonezinha. Mandando beijinho para vocês. Olha só, olha aí, olha aí. Chilonezinha com melanines. É, rapaz. Botaram era com melanines no sticker. Ela podia ser assim, né, no jogo também. Ela ia ficar bonitinha também. Mas ela já é bonita também, né? Do jeito que é no jogo. Mas a gente também precisa de outra coisa. A gente não pode dar tirinhos. Numa personagem tão importante. Sem utilizar todos os nossos possíveis poderes. Nós precisamos... Do... Não, não é isso não. Calma aí, calma aí. Foi, foi, foi. Do Pixel Glasses. Olha só o óculos. Olha aí, rapaz. Olha aí. E não só isso. Nós temos também que ajeitar a família aqui, né? Afinal de contas, né? O pessoal está esperando aí a chegada da Chilonezinha. Vamos ver se vai vir, né? Vamos ver se a gente tem sorte aí. É o seguinte. Vamos preparar a família aqui para esperar ela aqui. Então a gente pega aqui a irmã mais nova. Olha aí. Aí a gente pega aqui aquele primo distante. Aquele primo lá das cidades orientais, dos países orientais. Olha aí. E vamos pegar aqui a melhor amiga. A leoa, né? Porque a leoa é a amiga da leopada, certo? A gente sabe que na lora, né? Ela é a amiga da Mavuica, né? Mas a gente não tem a Mavuica. Aí na nossa lora particular aqui, ela é a amiga da Dia também. As três formam as leoas de Beverly Hills. São as leoas, leoazinhas de Natalan Hill. É isso. Vamos para a Nathan? Rapaz, pior que aqui eu não sei aonde que seria o melhor lugar para ela, hein? Vamos lá para onde a gente pegou a Mulani na outra conta. Vamos embora. Cadê o grupinho lá? Cadê o pessoal das músicas? Estamos aqui com o grupo das músicas. Ih, só tem um acústico ali agora. Acustiquinho ali rolando. Tudo no Tindolelê aqui. Olha lá, está chegando ali o violãozinho. Está parecendo aqueles videozinhos de TikTok, né? Que tem uma pessoa tocando no lugar e vai chegando a galera para tocar junto, olha lá. Olha aí. É isso. Bora! Bora para os tirinhos. Bora para os tirênios. Tirênios. Me desejem sorte. Vamos tentar gastar ali até os 140 mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem 100 tirinhos aí então, né? Vamos tentar gastar 100 tirinhos aí. 3, 2, 1. Pou! Gastando de 10 em 10. Aí quando vem a roxinha a gente só pula, né? Olha lá. Um códex de favônios. Tá bom. Bora mais um. 3, 2, 1. Pou! Dedos cruzados, minha gente. Meu Deus do céu. Veio o roxo de novo. Veio uma candace e um razor. Ok. Menino lobo. A gente não quer o menino lobo. A gente quer a menina leoparda, né? Vamos lá. Mais um tirinho. 3, 2, 1. Pou! Ai, só vem roxo, minha gente. O velho vai sofrer do coração. Toma aí uma cola aí. Será quem gosta da cola aí? Toma aí cola aí. Pou! Caraca, esse aí enganou, hein? Esse aí eu achei que ia ser douradinho. Nossa, veio um arco. Veio um arco enferrujado, cara. É isso? Tá bom, né? Eu falei que eu precisava de arma nessa conta, né? Mas pelo visto a Arroyo me ouviu, mas tá me mandando umas armas aí que eu não vou usar, né? Mais os tirinhos. 3, 2, 1. Pou! Mais um roxinho, hein? Meu Deus do céu. Ai, meu coração. Mais uma cola aí. Tamo lá, hein? Fazendo a contagem. 1, 2, 1. Mais tirinho. 3, 2, 1. Pou! Eita, nós. Mais uma Candace. Vai sair Candace C6 hoje, será? Mais uma vez. Pou! Rapaz! Tá complicado isso aqui, hein? Tá complicado isso aqui. Vamos lá. Até dourar, até dourar. Agora não tem mais o que fazer, né? Agora é só ir até dourar. E rezar aí pra gente ganhar os 50x50, né? Não tem muito o que fazer. Ganhamos um arco, cara. Nós estamos atirando no banner errado, será? Será que nós estamos atirando no banner de arma e eu não tô sabendo? Vamos lá, mais 10 tirinhos. Pou! Olha, veio um dourado. Será? O que será? O que será? O que será que é? Olha aí. Altas armas superpoderosas. Estilinho. Histórias extraordinárias de caçador de dragão. Ela veio, rapaz! Ganhamos 50x50, rapaz! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Damos 50x50! Toma! Toma! Que isso, rapaz! Que isso! Agora sim! Boa! Aie! Aie! Olha aí! Ela veio junto da colezinha! Rapaz! Vou falar pra vocês! Meu coração tá pulante! Meu coração tá pulante aqui, cara! Conseguimos a meta! Ainda ficamos ali com 167 pra gente jogar tudo na narrida! Conseguimos a nossa metinha aqui de xilonenses! E pra comemorar, né? Acho que a gente tem aqui 6 tirinhos aqui! Vamos invocar esses 6 tirinhos no mochileiro aqui! É isso! Vamos lá! Tirinho 1! Não deu nada! História dos livros dos dragão! Mais um tirinho! Deu um porretão! Porretão pacifista! Porque é assim que a gente resolve as coisas! Na paz! Mais um tirinho! É uma lancinha! Borla preta! Eita! Nóis! Mais outro! Não vai vir nenhum bonequinho pra nós aqui? Ah! Mas tá bom! A gente já gastou a sorte, né? Olha aí! Olha aí! Não reclama não! Não reclama não! E a pessoa atira aqui e vê uma kiki aqui? Ó! 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 Vem um roxinho! Uhuuu! Rapaz! Nós estamos com a sorte hoje, hein? Estamos com a sorte hoje! Leilinha, cara! Tá aí! Nossa Leilinha! Protetora do Neuvilete! Nessa conta, né? Olha aí! E conseguimos coisa boa aqui! Vamos verificar o nosso saldo! Bora! Bora! É isso! Olha! Ela já tá no grupo! O próprio jogo já identificou que o lugar dela era ali embaixo! Olha ela aí, minha gente! Olha ela aí! Lindíssima! Lindíssima! As orelhinhas balançantes! Que bonitinho! Show de boleta! Show de boleta! Vamos ver o nosso saldo, então! Nós conseguimos aí! Xilonen! Essa lindíssima! Também conseguimos! Leilinha! C2! Olha aí! Deixar a nossa Leilinha aí um bocadinho mais forte, de alguma forma, né? O nosso Neuvilete agradece, né? Que ela tá no timinho do Neuvilete! Olha aí! Olha aí! Braba! Braba! Temos Razor! C1! Temos Kolei! Koleizinha! C1 também! Abemoramento aqui! C2, na verdade! Toma aí! C3, na verdade! Eita! Meu Deus do céu! Conseguimos também! C1! C1! C2! C1! Eita bom! C2! 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 Show de bola! Show de bola! Deu certo! Deu certo! Nós conseguimos! Pedimos todos os apoios aqui! Pedimos apoio aqui pra Mini Xilonen! Pedimos apoio aqui pro pessoal da Live pra ajudar aqui na sorte! Tivemos apoio aqui da própria família da Xilonen ali! A Katina, o Goro e a Dia! E é isso! Deu tudo certo! Deu tudo certo! Agora é só a gente buildar isso daqui! Agora sim eu tenho uma motivação para fazer o domínio de Nathan, né? Buildar a Katina e buildar a Xilonen também! Tem que ir lá pegar uns artefatinhos lá! Pra essa linda aqui! É isso! É isso! Até os próximos tirinhos na Naida aí! Falou! É isso! Opa! Falou!